Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, eu vivo aqui na Espanha e estamos nos mudando, não. Nós já nos mudamos e estamos nessa correria de arrumar tudo e de fazer tudo. Eu moro aqui no sul da Espanha e ainda tá calor, hoje tá 31 graus, já estamos no outono e não tô entendendo muito bem essa temperatura, mas enfim. Nós mudamos, estamos num apartamento novo, porém sempre tem que acontecer algo, né? Nós nos mudamos na sexta-feira oficialmente, hoje é segunda-feira e a geladeira que tinha aqui, porque eu já tinha uma, ela parou. Bom, eu tava desconfiada desde o começo, porque ela fazia um barulho, como se fosse decolar e parar, eu falei, ixi, essa geladeira vai dar problema. Mas enfim, a geladeira parou, ok, maravilha. A geladeira tá aqui no meu corredor, vamos ter que, vamos ter que comprar outra, não, já compramos outra, porque é o que nos toca, nos toca, é o que cada que tem que fazer. Essa. Parou. E eu tava meio que desconfiada que ia parar, mas sabe quando você tá até com medo de falar? Será que vai parar? Nem falei, mas parou do mesmo jeito. Enfim, já compramos outro, tem que chegar entre o dia 4, 4 a 10 de outubro. E aqui estamos. Colchão no chão ainda, não chegou a cama ainda, estamos esperando. E aqui estamos retocando, né, aonde a gente entra, bate o móvel, aí faz umas batidinhas. Enfim, estou aqui. Pra quem não sabe, eu adoro fazer essas coisas de pintura. E o que eu consigo fazer, eu faço, então, ó, tava passando a massa aqui em tudo. Eu não sei por que, essa mulher, ela tinha trocentos ganchos aqui, não sei o que ela pendurava aqui. Enfim. Aqui ainda não consegui organizar, mas já colocamos isto, pra sentar, isso abre. Os brinquedos dele, aqui é um monte. Tá um sol, um sol maravilhoso. Ali está o mar. Também maravilhoso. Se vê daqui bem tranquilo, sem onda, sem nada. Podia tá aí, né, mas não, tô aqui, tudo bem. Ai, a vida. Aqui ficou o quarto do Alexandre, que já tá mais ou menos em dia. Mais ou menos, né, a cama tá montada. Tanto de roupa pra guardar que eu lavei. A TV já colocamos, Playstation, essas coisas. Precisa arrumar ainda esses cabos aqui e tal, pra organizar bem. Mas, assim, isso é muito pouco a pouco. Aqui é a vista do quarto do Alexandre. Olha isto. E aqui estou eu, na casa. Tentando colocar tudo no lugar, mas é super difícil. Ah, aqui a gente já conseguiu isso, que é o quarto dos 333 milhões de brinquedos. A gente colocou essa, que ele gosta. Essa antes era no meu quarto. Tem música aí, você pode colocar do celular, Wi-Fi. E aí, tá vendo? Ela muda de cor. Ele sabe mudar melhor que eu, tá? E tem o controle também, que estava na mão dele ontem. Vai saber aonde ele colocou. Não tenho nem ideia, tá, gente? Nem ideia, porque, assim, eu tenho que ir um quarto por vez. Porque, se não... Impossível. Pera, eu vou conseguir. Ai, não consigo. Ele vem aqui. Ah, consegui, mira. Ai, ele põe essa luzinha aí, pra ele brincar. Banheiro aqui ainda tá uma loucura. Com coisa de tinta, tudo que eu lavei pra organizar. A sala tá aqui. Eu deixei tudo aqui no cantinho. As ferramentas que a gente precisa pra organizar tudo. Isso aqui são coisas que vai descer. Não sei como chama aí. A gente tem um quartinho lá embaixo na garagem. Tem uma porta, trasteiro. Aí, não sei como chama. A gente vai colocar isso. Já colocamos a TV. Já colocamos tudo. Eu tirei, puse o pause aqui. As minhas músicas. Porque, se não, não pode aparecer no YouTube. E aqui já colocamos. Acho que eu já mostrei aqui. A cadeirinha. Ali tem uma plantinha, os banquinhos. E aqui é a da sala. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito bonito mudar. Muito legal. Bacana. Mas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô... Como a parte das minhas costas, ela tá... Ela tá adormecida. Ela tá com uma parte, uma parte, assim, da coluna do lado, ela tá adormecida. E eu tô sentindo dois dedos do meu pé dormir. Assim, como se eles estivessem formigando, tem tudo. E aí, eu lembrei que já aconteceu isso uma vez comigo. Olha, agora. Não mexo, eu sinto. Já aconteceu isso uma vez comigo. Uma vez que a gente teve que fazer... O pai dele chamou a gente pra limpar um edifício. Limpar não, né? Porque na verdade era tirar um monte de coisa que tinham deixado e tal. E era um prédio. E a gente ficou limpando três dias. Eu e meu marido. Isso lá em 2018, se eu não me engano. E passou um tempo, eu perdi. Eu não senti o dedinho do pé. Mas me deu, assim, só no dedinho do pé. O meu dedinho do pé dormiu. Morreu o meu dedinho do pé. Aí eu fui no médico. Eu lembro, falei pra ele. Ele falou, isso é cansaço, isso é estresse. Eu falei, cansaço, estresse. Ele falou, sim, isso é cansaço, isso é estresse. Aí, ontem, que foi, eu acho, o dia que a gente mais parou, vamos dizer assim. Calma, vamos devagar agora. Já montamos um móvel na sala, já chegou o colchão e tudo mais. Foi quando eu comecei a sentir uma dor, assim. Não é uma dor, é um incômodo nas costas, como se estivesse queimando. E ao mesmo tempo dormiu, assim, num cinto. Posso bater que eu num cinto. E hoje começou nos dois dedos do pé. Então eu falei, vamos devagar, Ana Cláudia, que a coisa tá ficando séria. O corpo tá te pedindo pra você parar um pouco. Então, tamo indo mais devagar. Mas, assim, emagreci dois quilos nessa semana de mudança. Vocês acreditem se quiser. Punk o negócio. E agora eu vou devagar. Vou devagar, vou respirar. Porque senão a gente quer fazer tudo de uma vez só e acaba fazendo loucura. No sábado a gente saiu, porque saiu pra comer. Nem ia sair, eu falei que não ia. Mas aí o Ange, pra quem não sabe, o Ange, meu marido, falou, não, vamos sair. Tinha um aniversário de um conhecido dele, né? Que eu também conheço, mas é, fala mais com ele. E assim, do grupo que a gente sai. E a gente veio comer numa hamburguesa, numa hamburgueseria que tem aqui. Que os donos são brasileiros e tal. E aí lá a gente deu uma relaxada na cabeça. Ele falou, não, vamos sair. Porque se a gente ficar aqui, só faz isso. Coloca aquilo. Faz aquilo outro. Não, pinta. Passa massa. Monta o brinquedo. Monta isso. Monta aquilo. Pega aquilo. Ele falou, a gente vai ficar louco. Então, respira e vamos sair desse ambiente. Aí a gente saiu. Então foi bom. A gente saiu sábado. Voltamos, ficou cansado. Dormimos. No domingo continuamos. Hoje é segunda-feira. Daqui a pouco eu tenho que buscar meu filho na escola. E é isso. E a geladeira quebrou. No momento que ela quebrou, que começou a estragar tudo dentro da geladeira. Que eu percebi que eu tinha feijão congelado. E aí na hora que eu abri o congelador, o feijão tava virando água. Porque pra vocês entenderem, ela ligava a luz. Ela acendia tudo. Só que ela não funcionava a partir de congelar. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu entrei em desespero. Porque assim, a gente muda com esse dinheirão, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei pro Angra, ele falou, ah, vamos fazer o quê? Aí eu falei, vamos chorar. Ele falou, não, vamos ter uma geladeira pra comprar. Aí comprou já uma geladeira. A gente comprou um carro de fundo. Ele que escolheu. Nem falei, que é você, a geladeira que você quer. Aí ele me mostrou, ah, o que você acha dessa? Eu falei, ah, pra mim tá bem. Ter geladeira, tudo bem. Porque assim, a geladeira parou. Na verdade, a geladeira não funcionou. Mas quando a gente se deu conta mesmo que realmente ela não funciona, porque eu pensei, como a gente ligou agora, não deve estar gelando por isso. Foi no domingo. E aí, ele tinha feito compra no sábado. Um monte de carne, um monte de ketchup, maionese, atum, refrigerante, tudo na geladeira. E eu falava, gente, mas que geladeira mais estranha, porque ela liga, faz hummm, e nada de gelar. Enfim, aí peguei as carnes e tudo, levei pra uma conhecida que tem aqui, levei lá pra ela. Falei, ele vai estragar tudo, né? Aí ela pegou, porque me dá pena, muita pena. Eu tava mais chateada que eu ia perder a comida, e a comida ia estragar, do que a geladeira estragou, na verdade. E eu falava, não, essa comida não pode estragar, essa comida não pode estragar. Aí eu comecei a fazer carne pra gente almoçar, só carne, porque normalmente eu faço com arroz, apesar de espanhol não comer com arroz. Mas eu falei, não, vamos comer só carne, vamos comer carne, vamos comer nuggets, vamos comer tudo que tem aqui pra não estragar. Tinha congelado de batata, orvilha, tudo também, descongelou, e tinha um que tinha frango, e já começou a fazer, meu Deus, um dia já estragou tudo. Mas enfim, o que deu pra salvar, a gente salvou. E é isso. Quando chegar a geladeira, mostro pra vocês a geladeira. Mostrei pra vocês a cortina? Não, vou mostrar pra vocês a cortina. Pera. Comprei essa cortina aqui no meu quarto, que eu achei fofa. Ela é uma persiana, né? Só que assim, se eu quiser deixar assim, eu posso deixar pra entrar luz, ou eu posso fazer assim. E aí ela fecha inteira. Eu achei o máximo. Eu gostei muito, tá vendo? Ó, eu adorei. Olha. Então, eu gostei muito dessa cortina. Ah, peraí, vou filmar pra vocês de longe, pra vocês verem. Deixa eu abaixar. É. Porque ficou fantástico. Adorei. Ah, peraí. Ó. Cortina do quarto. A gente colocou ontem. Falta penderar isso aqui. Que tem aqui, ó. Ó. Aí, põe aqui. Mas ontem eu já falei, chega. Por hoje chega. Paramos. E paramos. E é isso. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu comentário, seu like. Nós vemos em todos os vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.